Aproveitar também para prestar homenagem ao Januário de Oliveira, e é disso que o povo gosta! Ele deve ser o titular, né? Olha a bola pela esquerda, viu o Flamengo da grande área, cruzamento rasteirinho! A bola foi cobrada curta, Igor jogou em direção grande área, o toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo, já marcado impedimento. Pelo árbitro, Wagner do Nascimento Magalhães. Fala, Thiago. O Igor Leite, ele era uma grande promessa. Tentou sair jogando, saiu jogando errado, emersou o urso, a bola passou em cima da linha, o árbitro disse que tá legal. Vai de novo o urso, olha a jogada, toque a bola, bate ali no Noga, foi o Cleiton que chegou por ali. Passe curto com dificuldade aí, Flamengo, pra sair pro jogo. Olha a primeira chance, ele impôs na grande área, Mateuzão rolou pra trás, bateu pro gol, ela vai em cima da zaga. Faz o corte por baixo, recupera a bola, o time do Flamengo. E levanta a torcida no Maraca. E levanta a torcida e vai se mandando o Flamengo. Vai em velocidade, olha o cruzamento. A bola pegou na canela, ali do Tomás Kaique. E ficou com o Leandro. Dois minutos, portanto, o ataque já trouxe pra nós aí. Lançamento do Wesley na frente. Opa! O hábito deu apenas tiro de meta. Abre os braços, pede pênalti. E o hábito foi preciso ali, apontando. O que fez o técnico Júnior Lopes, o Pablo. Número 20 no campo de jogo, olha a bola comprida. Tentou pegar o goleiro adiantado. O bateu os coelhos, tava um pouquinho adiantado. Ele chegou a... Portuguesa aqui no Maracanã. Estar em quartizo com o Ricardo Rocha. Bola tocada de cabeça. Vai pra cobrança o Thiaguinho. Cobrou de pesquedo, toque de cabeça. A bola vai pra fora, foi o Pablo que tava auxiliando ali. O Thiago tava dando maior pressão nele. Olha a soma de bola. Ele é Toráujo, bateu pro gol. Cê tá louco! Gol! Do Flamengo! Milhões de reais. Excepcional o jogador. Olha a sobra de bola. Vem o Flamengo. Vem bater o sence empurrado. O árbitro disse que foi com o ombro o jogador normal. Vem o jogador normal ali, arbitragem. E a bola segue rolando. O Everton Araújo tava ali auxiliando a zaga do Flamengo. O chute vem de longe, Matheus. Cunha pulou. Uma bola perigosa. O Matheus trouxe deu um passo espetacular. Matheusão na grande era. Limpou, foi marcar, bateu pro gol pra fora. Pra fora, Matheusão. Teve grande chance pra marcar. Flamengo cruzamento na esquerda na grande era. A bola quicou, dominou. Vai pro chute. Rasteirinho pegou o Leandro. Bola vem curtinha. Romarinho, olha só pro chute. A bola saiu à esquerda do Matheus Cunha. Na melhor chance que teve o Aldax. O Igor Leite girou. 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 Obrigado.